Oi galerinha, aqui quem tá falando é Tianinha, eu sou chefe de cozinha e eu vou dar uma dica da hora. Tianinha vai ensinar a fazer uma pizza bem legal. Nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Farinha de trigo, água morna, açúcar, sal, fermento biológico, óleo, queijo, cebola, tomate, molho de tomate, orégano e um rolo. Nós vamos precisar da água morna. Vamos colocar o açúcar, o fermento e uma pitada de sal. Depois pegamos a farinha. E vamos misturar. Até ficar bem homogêneo. A medida que for colocando, a massa vai ficando mais consistente. Quando a massa ficar bem homogênea, nós vamos colocar pra descansar 30 minutinhos. Depois que cresceu a massa, nós vamos colocar a farinha numa mesinha, de preferência de mármore. Vamos dar uma amassadinha. Vocês vão precisar de um rolo. E é bem fácil. É, vamos abrir a massa. A medida que for abrindo, vai virando a massa. E deixando a farinha em braço, para não grudar. Vai abrindo cada vez mais. Depois pegamos a forma. Colocamos um pouquinho de farinha de trigo na forminha. Você pode virar a forminha. E já corta a sua massa da medida da forminha. Coloca aqui. Não esquece que aqui colocou um pouquinho de farinha de trigo. Agora a gente vai pegar o molho de tomate. Bem pouquinho, porque senão a pizza fica muito molhada. E com o fundo da colher, vai passando. Depois o queijo. Tomate. Cebola. Se não gostar de cebola, não precisa colocar. Essa é a pizza tradicional mussarela. O azeite. E coloca no forno aproximadamente 10 minutos. Quando tirar a pizza do forno, coloca o orégano a gosto. E só é servir. Bom apetite. Espero que tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí